O que era a carta de divórcio? Vamos entender o que era a carta de divórcio, tá? A expressão hebraica, Sefer Kiritut, Sefer Kiritut, é uma carta de divórcio aqui. Carta de divórcio, Sefer Kiritut, pronto, Sefer Kiritut, o que nós temos? Literalmente significa, olha o que era a carta de divórcio, ordem de corte, é isso aqui, Então, como se falava de carta de divórcio, chamava-se Sefer Kiritut e significa ordem de corte, tá? Literalmente é isso, ordem de corte. Originalmente se referisse ao ato simbólico de cortar a bainha ou a vestimenta da esposa, pois escritos da antiguidade mesopotâmica, relata esse ato cerimonial do divórcio. Então, antes, né, isso já era um costume antigo, desde a época da mesopotâmia. Então, a mulher cometia alguma coisa, então, em sinal da que aquela mulher era divorciada, então fazia o seque, então no ato simbólico cortava a bainha ou a vestimenta da esposa.